Pessoal, tem alguns dias que eu tive contato com o Rosário Feudrini, da Banda Rosa de Sarom. E aí nós conversamos sobre as aparições de Nossa Senhora da Grécia em Simples, cidade de Pesqueira, interior de Pernambuco, sobre a fundação que estamos fazendo, o site que daqui a alguns dias já estará disponível no ar, vai ser o www.nossasenhoradesimples.com.br Lá vai ter um memorial virtual, vários links com muitas notícias, com muitas informações sobre essas aparições. Pois bem, conversando com o Rogério Feudrini, ele disse que mandaria um presente para a fundação, para a causa, um presente para que fosse sorteado ou leiloado, enfim, entre os padrinhos e madrinhas dessa fundação. Chamamos padrinhos e madrinhas todas as pessoas que nos ajudam de alguma forma. Eu, sinceramente, pensei que ele fosse esquecer. Mas hoje chegou essa correspondência aqui em casa, Rosa de Sarom. Eu estou tampando o endereço, porque internet é internet, né? A gente tem que ter um pouco de cuidado. E ele enviou um CD duplo da banda Rosa de Sarom. CD duplo, autografado por todos os meninos da banda. Tem quatro autógrafos aqui. E nós vamos ver um modo de como vai ser aproveitado da melhor forma possível esse CD duplo que foi dado com tanto carinho. Então, esse vídeo é para agradecer aos meninos da banda Rosa de Sarom. É para agradecer também pessoas como o Padre Paulo Ricardo, que faz alguns dias que nos deu um presente muito significativo, muito maravilhoso para essa causa da Fundação das Aparições Nossa Senhora da Graça de Simples. Para agradecer a intelectuais como o professor Olavo de Carvalho, que por intermédio de sua esposa conheceu a história das aparições. Ele também enviou um presente maravilhoso que a gente está aguardando chegar com muita ansiedade, muita expectativa e para agradecer a você que participa também desse projeto. Algumas pessoas, desde o começo, desde os primeiros passos, colaboram, ajudam da forma que podem. Nós não temos ajuda de grandes empresários, nem ajuda de políticos, nem ajuda do governo até aqui. E tudo o que a gente tem feito a respeito da divulgação das aparições e os estudos sobre essas aparições Nossa Senhora da Graça de Simples tem sido graças ao apoio e a parceria dessas pessoas que confiam no projeto. Então, é muito bom saber que agora esse projeto ganha credibilidade nacional, com adesão de artistas, como o pessoal da Rosa de Sarom, de padres como o Padre Paulo Ricardo, de intelectuais como o professor Olavo de Carvalho e de pessoas de coração tão generoso, como vocês que nos ajudam a cada passo. Então, muito obrigada aos meninos da Banda Rosa de Sarom, muito obrigada aos outros intelectuais, artistas, padres e a você também.